Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo dessa lista aí da cocriação da bariátrica. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a questão da alimentação pré-operatória. Isso foi uma coisa que eu até pouco tempo, eu tava meio que sem entender qual era o propósito. Eu achava assim, ah, será que você tem que emagrecer pra poder fazer a cirurgia bariátrica? Será que você precisa ter algum peso X? Você precisa estar no IMCX pra você poder fazer? Até que eu entrei em contato com a minha nutricionista e ela pediu que eu começasse a comer num prato de sobremesa, colocando poções pequenas, mastigando bem e descansando os talheres enquanto eu mastigava. Tá, comecei a fazer isso sem entender qual era o propósito da coisa, né? E ela pedia também que eu não bebesse líquidos durante as refeições. Aí eu, tudo bem, fazendo minhas refeições, pratos de sobremesa, pouca quantidade, mastigando bastante e descansando os talheres. Isso já tem, eu acho que uns 3 meses mais ou menos que eu tô fazendo isso, eu não diminuí muito de peso, eu tava, eu acho que eu diminuí um pouco, porque eu tava com 99,5, a última vez que eu me pesei já tava com 97,3 ou 0,4. Ou seja, deu uma desinchada. E aí, eu percebi, gente, que essa questão de você comer devagar, de você colocar pouca quantidade, já é pra você treinar o cérebro. Não é questão somente da alimentação. Isso é uma jogada sensacional, porque você já começa a treinar o seu cérebro que aquela quantidade é a quantidade que você vai poder comer a partir de agora. Então, o que que acontece? Na hora que eu vou almoçar, na hora que eu vou jantar, na hora que eu vou tomar meu café da manhã, eu já tenho aquela quantidade automaticamente pronta na minha cabeça. Então, se eu ultrapasso essa quantidade, eu já sinto que eu tô extrapolando, sabe? Eu já sinto que eu tô comendo demais. Então, é uma coisa interessante e isso que faz muita diferença, porque quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente não opera o cérebro, a gente opera o estômago. Então, é o estômago que vai tá lá menor, mas se você continuar com o seu cérebro de gordinho, de gordinha, você vai querer comer mais, você vai querer sempre comer aquela quantidade. E esse tempo pré-operatório, esse tempo que você tem pra você se trabalhar, pra você treinar, isso é importantíssimo, porque é um tempo razoavelmente curto que você tem que treinar o seu cérebro pra que quando passar por esse momento da cirurgia bariátrica, você não tenha problemas depois. Você não venha comer mais do que você pode, não venha comer mais rápido. Eu assisti o vídeo de uma menina, que ela dizendo que sem querer ela se distraiu, pegou o celular, começou a olhar uns stories enquanto comia e acabou comendo rápido demais e ficou entalada. Então, ela disse que passou muito mal, achou que ia morrer, tava sentindo aquela coisa voltando e ficou naquela agonia, aquela agonia, o coração acelerando e ela suando frio. Então, gente, é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente eu tô falando como eu estou nesse período pré-operatório, eu estou falando para todas as pessoas também que estão comigo nesse período pré-operatório. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena você tratar, você começar a trabalhar essa coisa da mastigação, essa coisa da alimentação, começar a comer menos, beber mais água, andar sempre com um copinho de água pra você beber, não precisa beber tudo de uma vez, mas você vai dando pequenos goles ao longo do dia, quando você for ver, você já tomou dois, três litros. Então, não é aquela coisa, porque tem gente que acha assim, que, ah, eu tenho que tomar dois litros de água por dia, aí eu tomo um gole, um copão, depois tomo outro copão, aí você fica cheia, não é assim. O que é que eu faço? Eu coloco assim nessa coisinha daqui, que deve ter o quê? Uns 500ml mais ou menos esse copo, e eu vou tomando, eu tomo uns quatro desse daqui durante o dia. Eu vou, tomo um pouquinho, depois daqui a pouco eu tomo um pouquinho, depois eu tomo mais um pouquinho, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e quando eu vejo, já passei, já tomei quatro, cinco copos desse aí, e muito tranquilamente, sem me forçar, sem nada disso. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer pra vocês, porque eu acho que é muito importante. Eu, graças a Deus, já estou passando pelos últimos exames agora, vou fazer, agora essa semana, vou fazer mais uns exames, semana que vem tem mais, depois tem mais. Então, assim, mas graças a Deus, aqui pro meio de setembro, eu já tô com todos os exames prontos, já terei passado por todos os especialistas, já terei pego todos os laudos, e, então, assim, depois disso eu vou passar no cirurgião pra levar os documentos, levar os laudos, levar os exames pra ele, pra ele analisar tudo e dar entrada pra cirurgia. Não sei como é que vai ser a questão da cirurgia, se vai acontecer esse ano ainda, eu espero muito que sim, mas tudo tá se encaminhando. E essa era uma coisa que eu queria muito conversar com vocês, porque, às vezes, a gente se atrapalha bastante em questão da alimentação. A gente acha que, ah, só porque eu vou fazer a bariátrica eu vou poder comer de tudo, mas comer pouquinho. Gente, você tem que cuidar da sua cabeça. Você tem que comer a coisa certa, você tem que ter a proteína, a quantidade certa, tem que ter o carboidrato na quantidade certa, tem que ter todas as coisas, de legumes, de verduras, de frutas, de açúcares também que você precisa, dar uma controlada. Então, tudo isso que você faça, quanto antes você fizer, melhor pra você, porque você vai ter um treinamento melhor pro seu cérebro. Hoje em dia, se eu coloco minha comida num prato normal, eu já acho que eu tô extrapolando. Então, às vezes, eu vou num restaurante, o que é que eu peço? Eu peço um prato de sobremesa, e eu coloco aquela minha quantidade no prato de sobremesa. Porque eu já me condicionei a fazer isso, e se eu como em um outro prato, eu já acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu acho que eu já tô comendo demais. Então, isso é uma coisa super interessante que eu queria trazer pra vocês, mais um processo que eu achei legal trazer pra vídeo, porque vai ajudar, não só a mim, mas vai ajudar outras pessoas que estejam passando por esse processo de pré-operatório também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm mais dicas aí que vocês possam me dar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Depois eu volto com outras novidades. Tchau, tchau!